O que é isso? O que é do time e do povo? Sobrou ele e guardou, o Wendel, o Wendel, sobrou o Wendel e guardou, o Wendel mete 1x0, está na frente o Corinthians, Wendel, 1 para o Corinthians, 0 para o Toro, Wendel, me emociona de novo, deixa que eu emocione o seu povo, Wendel, 1x0, Wendel vai para a rede, Mirandinha. O Wendel pegou uma bola ali, um bate e rebate dentro da zaga, a zaga se afastou, o Wendel de pé direito, tirou no canto baixo, esquerdo do goleiro, que nada para fazer, agora as Corinthians, 1x0, tira, girou, Wendel. Lá vem lá para o Lucão, o Lucão dá um estouro da bola errada, ficou no pé do David, olha o David, caprichou, bateu para o gol. Que golaço do David, que golaço do David, golaço, David, uma cacetada, um exocete atômico do David, indefensável do Wesley, entra na direita, golaço do David, mete o segundo gol corinthiano, David. David, David, me emociona de novo como eu estou no seu povo, que bonito, lindo, olha, um gol para tirar o chapéu, que Deus jogou fora o pincel, essa aí viu David, com uma pintura, uma pancada do David, mete o segundo, Mirandinha. Gira, gira, girou, Mirandinha. David, né, rolaço, mais um dele, David pegou uma pompa sem asa livre, de novo goleiro, agora a Corinthians, 2x0, gira, girou, o placar de pós-pós-pós-pós-pós-pós. Foi o David, rolau para a varanda, Rodrigo Varanda, cortou o Lucão, pisou na vara do Lucão, David ganhou, lá vem David, penetrou, para a varanda, vai marcar a varanda, bateu, toma o gol. Gol, gol, é do time do povo, Rodrigo Varanda, Rodrigo Varanda, recebeu do David, foi para a área, goleirão saiu, ele teve a inteligência de tirar do goleiro Wesley, e meteu o terceiro gol corinthiano. Rodrigo Varanda, vai para a rede, que bonito, lindo, que bonito, lindo, tem timão na rede, a galera está sorrindo, Mirandinha. E a galera que está sorrindo é a galera do time do povo, Rodrigo Varanda, recebeu uma bola ali do David, não teve dúvida, de pé esquerdo, fuzilou lá o Wesley, do lado esquerdo, que ele não pôde fazer nada. Agora o time do povo, 3, e toando 0, gira, girou, para a casa de pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós-pós.